Dia 16 de junho, eu fui lá, fui lá em Canela, eu fui no jantar do Jeep Club, a equipe lá, a turma, mata o humor, cara, tinha um galeto tão gostoso, uma sopa maravilhosa e uma equipe muito boa, muito entrosada, o assunto era a trilha, e já foi reforçado o convite aí para a quarta trilha de canela, curte aí, a pena. Como é que vai ter trilha? Canela? Canela? É. Ah, mas assim não, 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 canela vai ter trilha de alvo. E aí pessoal, vamos para a trilha de Canela 12, 13 e 14 de agosto Esperamos todos vocês Equipe Mato Morro aguarda a presença de todos nessa trilha Vamos lá pessoal, acelerar 11, 12 e 13 12, 13 e 14 Estamos começando de novo Agora vai ter trilha em Canela? Tu que tem que perguntar Sim, vai ter trilha quando? É... Sabe que agora lá em Canela vai ter uma Vai ser dia 12, 13 e 14 de agosto Vai ter uma boa lá 12 e 13 de agosto 14 de agosto Ah, agora? 16 de agosto Vai ter agosto Vai ter agosto Vai ter agosto Não, não, dá porque agora Tivemos as restrições do parque Só vai poder começar na sexta-feira Sim As vizinhas estavam reclamando Tudo isso Não, não, dá porque agora É o final da sexta-feira Isso é o final da sexta-feira É o final da sexta-feira É o final da sexta-feira Só vai ter uma boa lá O que é que acontece? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Quatro! Quatro! Não vai filmar! Tá, tia! Essas cinco pessoas têm um banhado na trilha que eles não conseguem passar. Banhado dos seis chilenos! Pode cortar! Pode cortar! Pode cortar!